Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Tudo o que eu quero Está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Eu quero mais Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar, te sentir Tuas mãos me tocar Podes fazer em mim O que tens que fazer Quero ser Segundo o teu coração Segundo o teu coração Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Tu és o alvo Da minha vida Senhor E prosseguir em te conhecer 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 E prosseguir em te conhecer